Fala galera, cachorra aqui, sejam todos bem vindos a mais um vídeo de CSGO Apostas Galera, é o seguinte, hoje na aposta eu consegui essa faquinha aqui que vocês viram agora há pouco na minha mão Que é uma Flip Kniff Fade Minimal Wear, cara Eu consegui essa faca graças ao site Drake Wing Que me patrocinou aí com 100 dólares pra estar apostando Eu consegui converter esses 100 dólares pra 140, né Eu sei que não foi muita coisa que... eu sei que eu poderia ter feito mais dinheiro com isso Só que, velho, foi muito confuso, porque antes de eu começar a gravar, eu jogando em off Eu fiz esses 100 dólares virar 190, aí eu perdi tudo porque eu comecei a apostar muito alto, tipo, bem louco Aí eu fui pra 80, aí depois eu voltei pra 100, comecei a gravar E aí eu vi que tinha essa arma aqui por 141, eu acho que era esse o valor E aí eu preferi ficar com ela porque é uma faquinha bonitinha, é uma faquinha que tá nova Ela é... mano, eu gosto muito de Flip Kniffes E Fade é sempre muito, muito molido, né Vamos tentar pegar esse cara aqui Ah, nem vai dar e trava FPS tudo agora Aí, que isso? Aí, morri, morri, tá Trava FPS, eu morri Mas enfim, galera Se você também quiser estar apostando aí no Drake Wing Eu deixarei um link na descrição, que é o meu link pra você ganhar um pouquinho de créditos de graça, cara Só de você entrar pelo meu link, você já vai ganhar aí uma quantidade de créditos baixa Mas você vai ganhar de graça E eu aconselho você tentar, mano Sério, vale muito, muito a pena Eu já consegui muitas skins usando códigos promocionais de youtubers de 50 centavos De 500 créditos, mano Sério, vale a pena Tenta Se você tiver sorte Se você saber jogar Se você saber ler a boleta Você com certeza aí consegue pegar uma skin bacana Uma skin da hora E upar bastante aí os seus créditos, demorou? Então, entre no primeiro link da descrição Use o meu código O meu código é DOGIZÃO Como tá aparecendo aí na tela agora E testa a sua sorte aí Pra ver se você se dará bem aí no CSGO, Counter Strike e Global Fence Mano, apostando que nem eu Porque eu fui louco, mano Meu bagulho foi louco Então, sem mais enrolações Bora aqui Ai, pegar Ai, batei, boa Então, sem mais enrolações, galera Bora aqui ver eu apostando e eu pegando essa faca Porque foi um pouquinho sofrido, mano Foi um pouquinho sofrido Ai, batei, boa Consegui Ai, então vamos ver eu apostando logo Verde Verde Vamos pra 128 Foi no verde, cara Foi no verde Então, vamos lá Vamos manter aqui 10 mil no preto Vamos lá, mano 10 mil no preto 10 mil no preto, cara Se vier preto agora A gente vai Se dar bem Vamos lá Vamos lá, por favor, mano Preto Boa, caramba 138 Tamo perto Calma, quanto a gente precisa? Deixa eu ver se esse item ainda tá aqui Eu espero que ele esteja aqui A gente precisa de 141 A gente tá com 138 A gente precisa de 3 mil só Só 3 mil Então, vou colocar aqui 3 mil No Preto Ai Ah, mano Veio verde Caraca Eu devia ter apostado um pouquinho no verde Mas calma A gente ainda tá no jogo A gente ainda tá no lucro São 141 que a gente precisa Cara Tá delícia 3 mil no preto, mano 3 mil no preto, mano Se vier agora A gente ganhar 6 mil, né E aí a gente iria Pra 138 Aí depois a gente só precisa fazer Acertar mais uma aposta E é nossa, mano Ah, mano Veio branco Calma Calma, cachorro Calma O bagulho ia ter calma, mano O bagulho ia ter calma Vamos, vamos, vamos apostar alto de novo Vamos 10 pau Preto Branco Muitos Branco Vai 10 mil no preto, mano Fui 10 mil no preto É o lance Do jogo Eu tenho que Tem que vir preto Pra eu pegar minha faca, mano Veio verde Não acredito, mano Caraca Veio verde, mano Não dá pra acreditar 11 mil no preto Se vier Se eu acertar agora A gente vai pra 22 Continuo Perto Eu continuo perto, mano Porque aí 22 Iria pra 33 A gente ficaria perto Da nossa faca De 141, mano Só espero que ela não suma daqui Vamos lá Mas o que é que eu espero Eles depositarem outra Caralho Mano Tá foda Porque se não manter a calma Não vai Mais uma vez preto Outro verde, velho WTF, mano Que merda É essa, mano Só vem verde Nesse jogo WTF Mano Vou ter que Colocar alto Aqui os lance Vamos mais uns 10 mil Aqui A gente caiu demais Agora Que isso Mas que que é isso Mano Que que é isso Gente Não é possível O que tá acontecendo Aqui, mano O que tá acontecendo, velho Vamos mais uma vez No preto E se não for preto Agora Eu vou apostar muito alto Eu vou apostar muito alto No preto Na próxima Mas eu vou apostar Tipo, metade do que eu tenho Então tem que vir preto agora Meu Deus Que que foi isso, cara O que que tá acontecendo aqui, cara Mano Não é possível que venha mais um branco Mano Por favor Assim Se eu acertar agora Vai ser muito bom Ah, eu não quero nem ver Eu não quero nem ver, mano Eu não quero nem ver Não, mas eu vou ver Oh my god, cara Oh my god Em um lance Eu voltei pro jogo, mano Em um lance Eu voltei pro jogo, cara Meu Deus É muito louco Mil verde 3 mil nesse No preto 10 mil no preto 10 mil no preto A gente iria pra 181 E a gente ficaria muito perto, mano A gente ficaria muito perto Deixa eu dar uma olhada aqui Dar um refreshzinho aqui Pra ver se Tem algum item melhor 20 mil Boa 130 A gente só precisa de mais 10 mil Mais um pouquinho, na verdade A gente precisa de 141 mil A gente tá com 130 2 preto 2 preto 2 branco E vou colocar mil no verde Claro Sempre Sempre é o lance do mil no verde Boa, mano 139, cara Tá muito perto, mano O bagulho é Nossa, a gente só precisa de 2 mil agora A gente só precisa acertar 2 mil Então vamos lá Com calma Na verdade é mil que a gente precisa Isso A gente precisa de mil Mano, eu acho que vai vir Preto agora, mano Eu acho que vai vir preto Só não vem verde Porque nessa Eu não vou nem tocar no verde, mano Na verdade Era 2 mil que eu precisava Fiz a conta tudo errado Mas tudo bem Não tem problema não, mano Vamos lá Por favor Aí depois é só mais um pouquinho Só mais um tiquinho de nada Veio branco Tá, calma Então agora a gente tem que ir 3 mil É, 3 mil No preto Que seja o lance do... Que seja o melhor lance Del partido, mano Que seja o melhor lance Del partido, mano Que seja o melhor lance Del partido Boa Nossa, mano Conseguimos, velho Uh Ô louco, tio Ô louco 100 e... Caramba Dá um refresh aqui Dá um... F5 pra atualizar O meu dinheiro Aqui na página do Shop 141,590 E vamos agora Pegar a minha faquinha Cadê ela? Já peguei Withdrawn Withdrawn Chegando minha faquinha aqui Fadezinha Sim, eu confio nos caras Bora aceitar essa troca Ai, meu Deus do céu Pelo amor de Deus Eu não... Nossa, que linda E borra E borra E borra E borra E borra Tchau.